Tudo posso de volta, sua revista eletrônica de todas as manhãs, o assunto é saúde, mais precisamente vamos falar sobre sudorese, que é uma propriedade corporal que ajuda a regular a temperatura do corpo, também chamado de transpiração ou suor, um fluido a base de sal que é liberado pelas glândulas sudoríparas. Mudanças na temperatura do seu corpo, na temperatura exterior ou no seu estado emocional, podem causar a sudorese. E as áreas do corpo que mais liberam suor são axilas, o rosto, as palmas das mãos e também as solas dos pés. Sudorese em quantidade normais é um processo corporal essencial. A transpiração normal é aquela que não interfere na realização de suas atividades diárias e nem causam qualquer desconforto. Mas quando passa a acontecer de forma excessiva, aí é preciso ficar atento. Então no programa de hoje, nós estamos recebendo a doutora Suzy Rabello para esclarecer todas as suas dúvidas, apresentar inclusive quais são as técnicas disponíveis no mercado para cessar quando a sudorese causa, né, vem como um problema. Doutora Suzy, muito bom dia. Bom dia. Obrigado pela presença. Sudorese, né, é necessário então suar? É. Existem pacientes aí com doenças opostas até, que são chamadas de anidrose. Anid? Como que é? O paciente não sua de modo algum. Ah, não sua? São doenças muito específicas, onde isso é muito complicado. O paciente tem dificuldade de perder o calor. Então nós precisamos do suor para poder refrescar a superfície da pele. Quando a gente sua, a água ao evaporar, ela dá a sensação de refrescância na pele. Então é muito importante, é um mecanismo muito importante de sobrevivência você suar. Agora, por que o suor, em muitos casos, vem com odor? Aí a gente acaba caindo num outro erro, que é chamado de bromidrose. É por presença de bactérias que estão naquele lugar. O suor em si, em geral, não tem cheiro. Às vezes, algumas coisas que a gente come podem dar cheiro no suor. Então, por exemplo, aquelas comidas mais temperadas, com o curry, por exemplo, podem deixar o nosso corpo com odor pelo suor. O alho, que a gente, às vezes, acaba comendo cerveja em excesso, ele também pode ser transpirado, dando um odor desagradável. Tem gente que bebe cerveja em excesso e a gente sente aquele transpirar com aquele cheiro de cerveja. É, da bebida alcoólica, sim. Então é importante a gente saber que certas substâncias acabam impregnando no nosso suor. Mas é diferente daquele paciente que tem um odor desagradável, por exemplo, nos pés, por ação de bactérias que estão ali, ou nas axilas. A gente, normalmente, seria muito raro, existem algumas doenças, por alguns distúrbios do metabolismo, que levam a um odor no suor, especificamente com a ingestão de alguns peixes, algumas proteínas, mas isso é muito, muito raro. A gente está falando das condições normais, as pessoas desenvolverem mesmo por presença de bactérias, normalmente em axilas e nos pés. Qual que é o limite da transpiração? Até que ponto eu sei que ela é normal? É, normal, o normal e anormal em medicina, a gente considera o quanto se causa desconforto para aquele paciente. Então, muda de pessoa para pessoa, é isso? Muda de pessoa para pessoa. É muito difícil você dizer que o que me incomoda, te incomoda. Tanto que você tem que ouvir a queixa daquele paciente para você entender e realmente até que ponto aquela queixa é preponderante na vida dele. Tem paciente que chega com uma hiperhidrose, a gente divide a hiperhidrose em localizada e generalizada. Então, pacientes com uma hiperhidrose generalizada, quando vão fazer uma atividade física, que ficam escorrendo, se sentem muito desconfortáveis, aí você diz que está a doença. Não que aquilo vai causar um problema grave dele suar, mas causa um distúrbio social, a pessoa tem dificuldade, às vezes, de se relacionar. Eu lembro de uma garota que estudou comigo na infância, né? E ela transpirava demais nas mãos. Tanto que ela tinha dois estojos jeans na carteira para ela ir secando a mão. Até porque aquilo realmente minava. Ó, as minhas mãos estão suando agora, tá? A verdade é essa, né? Eu também tenho um pouquinho, tenho esse excesso. Mas essa garota era uma coisa, assim, realmente intensa. Eu não sei se ela depois passou por algum procedimento. Provavelmente, porque isso acaba sendo muito desconfortável. Tem pacientes que pingam. Pingam mesmo, né? O paciente chega a pingar, a gotejar. Então, isso é muito desagradável. O paciente vai para uma entrevista de trabalho, ele se sente extremamente constrangido, acaba suando mais ainda, o que acaba trazendo transtornos pessoais, econômicos na vida desse paciente. Tá, mas nesse caso, nesse caso, seria um desconforto emocional, não seria isso? Sim. A causa seria emocional? Não necessariamente. Não. Você tem pacientes que, quando eles estão transtornados por algum quadro emocional, que eles têm uma pressão de produzir, uma pressão de gerar uma resposta no outro indivíduo, podem piorar. Mas não necessariamente tem aquele paciente que está dormindo e está suando em excesso. Tá, mas aí não teria que tratar a causa? Então, se você sabe que a causa é emocional, você vai encaminhar esse paciente para um tratamento psiquiátrico, às vezes até com medicações que ajudem a diminuir a ansiedade. Mas, normalmente, não é o único padrão. Tem paciente que não está estressado e está lá gotejando. É a história da menina na sala de aula que está gotejando só assistindo aula. Então, isso é extremamente desabilitante, mesmo não tendo o lado emocional como desencadeante. Agora, existem outras causas do próprio organismo da pessoa que podem gerar esse suor, você sabe? Existem. Existem quadros de infecção, como por exemplo, tuberculose, certas doenças, certos tumores que podem induzir a um aumento de suor. Em geral, não é um aumento de suor o dia inteiro. Normalmente, tem picos, tem horários onde aquele paciente apresenta crises de suor. Tem uma alteração. A gente tem um centro dentro do nosso cérebro que regula a nossa temperatura. E, às vezes, algumas bactérias ou alguns tumores liberam certas substâncias que alteram o que a gente chama de set point, que é o nosso termostato do hipotálamo. E ele joga um pouquinho acima a nossa temperatura e a gente acaba suando mais. Então, certos quadros de infecção, mas isso é muito mais raro. Certos tumores, por exemplo, podem levar a gente a suar de um modo bem localizado, por exemplo, metade do rosto. Mas isso é muito mais raro. O que a gente vê no dia a dia, mas é um paciente suando mais. Ou nas mãos, ou nas axilas, ou nos pés, ou uma sudorese realmente profusa, intensa no corpo todo. Suor é água? Água com alguns outros produtos juntos. Tá, ok. O processo de filtrar água no nosso corpo cabe aos rins? Cabe aos rins. Isso. Problema renal pode causar um processo? Não. Não? Não tem ligação nenhuma? Não, não tem ligação nenhuma. Nós temos certos tumores de uma glândula que fica em cima do rin, que são tumores de suprarenal, que podem produzir certas substâncias que podem aumentar a nossa frequência cardíaca, entre outras coisas, e aumentar suor. Mas não tem relação com o rin, com a glândula suprarenal. Nós vamos saber também agora dos procedimentos que existem no mercado que podem ajudar a acessar, a controlar esse problema. Mas algo que está nas mãos de muita gente, está lá no supermercado, são os desodorantes. Sim. Eles funcionam? Funcionam dentro de certo limite. Se o paciente tem uma sudorese excessiva, você não consegue só com os desodorantes, né, conseguir controlar. Muitas vezes você vai ter que partir para outras medidas mais intensas. Desde substâncias manipuladas, até uma técnica que a gente chama de ontoforese, que é quando você passa uma corrente elétrica, que você ajuda, entre aspas, a obstruir a saída, né, da secreção da glândula. Até as técnicas de toxina, até as técnicas cirúrgicas. Então, você vai avançando conforme a falta de resposta do paciente. Eu tenho que tomar cuidado na hora de comprar um desodorante, um desodorante? Não, o desodorante... Não, não, não há problema. É aquele que melhor se adapta à pessoa, se ele é isso. Exatamente. E se ele não controlar, procurar o dermatologista para aí, sim, a gente passar a controlar o processo de um modo mais intenso. Doutora, a Mary Borges, nossa repórter, está com a gente hoje. Está lá com o WhatsApp na mão. O nosso WhatsApp é 0-11-944-94-5023. E tem perguntas, né, Mary? Bom dia para você. Bem-vinda ao nosso programa de hoje. Bom dia, Rafa. Bom dia a você que está em casa. Olha só, participa do programa. Tem muitas perguntas chegando. E a primeira vem da Thalita Antunes, que é de Feira de Santana, na Bahia. Ela gostaria de saber se manchas amareladas nas roupas pode ser sinal de sudorese. Na realidade, a sudorese é todo processo de suor. A mancha amarelada, em geral, é por algumas substâncias que tem, às vezes, em alguns dos desodorantes, principalmente, que podem manchar certos tecidos. Então, o ideal, quando você fica com a roupa amarelada, é tirou a roupa, já lava, para tentar desimpregnar aquela mancha que pode ficar. Na realidade, não está ligado a certa característica do suor ou não. Quer dizer, o suor não teria cor. Não, não teria cor. É o produto que ela está usando, desodorante, outro transpirante, é isso? Isso. Existem casos raros de suor com coloração, mas aí são casos raríssimos que não entram nisso daqui. Essa mancha amarelada que dá na roupa, em geral, é a reação do desodorante com a peça de roupa. Ok. Meire, mais pergunta? Tem sim. Chegou uma pergunta aqui, que é do interior de Maranhão. O nome dela é Patrícia. Ela gostaria de saber quando o problema é no rosto, suor intenso no rosto. O que pode ser feito para melhorar essa situação? E se existe algum tipo de maquiagem que ameniza o problema? Olha, pergunta interessante. Maquiagem? Maquiagem não, infelizmente nós não temos. Quando o paciente tem esse excesso de suor no rosto, pode ser aplicada a técnica da toxina botulínica, que a gente pode fazer também para a axila, e outras alternativas. Você pode usar certas substâncias para ajudar a diminuir esse suor, e existem certos comprimidos que podem ser dados, com risco de alguns efeitos colaterais, então tem que se pesar o pró e o contra, então o ideal é o dermatologista orientar. Tá, comprimido. Eu não conhecia essa técnica. Existe. É, existe? Existe. A gente, na realidade, usa o comprimido pelo efeito colateral dele. Ele é um medicamento utilizado para ajudar a controlar a urina naqueles pacientes que têm urina mais solta, e se observou, por ação em certos receptores, são substâncias específicas do nosso corpo, né, onde os remédios agem, que você também tinha uma diminuição de suor. Então, a gente tenta usar para os pacientes e observar se os pacientes não fazem retenção de urina, se não fazem quadros de tontura, boca muito seca, então, dependendo do quadro de suor, que é muito exagerado, às vezes vale a pena a gente tentar. Tudo dependendo da situação daquele paciente. Por exemplo, não existe cirurgia para você corrigir a hiperhidrose generalizada, que pega o corpo todo. Então, você pode tentar usar uma medicação dessa. O Botox, então. Como funciona o Botox? Porque o Botox tem prazo de validade, não tem? Tem. Na realidade, você consegue efetividade por cerca de um ano. A toxina, ela se liga nos músculos, porque o suor, ele é expelido por ação de músculos na parede da glândula. Então, você vai paralisar esses músculos, eles não vão expelir. Só que o corpo, da mesma maneira como quando a gente faz para rosto ou qualquer outra área, toxina botulínica, o corpo reconstrói outros caminhos e acaba conseguindo voltar a fazer o músculo funcionar. Então, não é que a toxina falhou, é que o corpo encontra um mecanismo alternativo de fazer aquela via voltar a funcionar. A minha grande dúvida, na verdade, é se não iria migrar esse suor para outra parte do corpo. Isso é observado na técnica de cirurgia torácica. Aí, normalmente, 80% dos pacientes, em média, vão desenvolver uma hiperhidrose compensatória que a gente não sabe onde vai ser. Então, por exemplo, você opera o paciente por causa das mãos e o paciente acaba suando mais nos pés, ou nas costas, ou no rosto. Você nunca sabe onde isso vai poder caber. Nós vamos avançar daqui a pouquinho mais ainda sobre essas técnicas, mas agora vamos responder a pergunta do público de casa. Meire, por favor. Doutora, as pessoas querem saber se o Botox pode ser aplicado em adolescentes que têm o problema e se existe algum tipo de alimentação que ajuda a controlar também esses efeitos. Infelizmente, não temos alimentos que levam à diminuição da sudorese. Não temos. A toxina também pode ser aplicada em adolescentes. O uso da toxina botulínica é feita já na medicina há muitos anos. Então, para pacientes que têm, por exemplo, paralisia, que são chamadas de espásticas, se aplica a toxina para ajudar a soltar o músculo. Então, não existe uma contraindicação absoluta. Você pode usar dependendo do caso. Normalmente, não vai ser a primeira escolha. A gente vai fazendo uma progressão de tratamento. O paciente não respondeu, você vai propondo novas técnicas de tratamento para o paciente. O Botox seria uma técnica de pessoas que não querem partir para a cirurgia? Muitas vezes elas querem testar para poder ver como elas ficam. Tem pacientes que ficam realizados de anualmente fazer aquela injeção com menos riscos cirúrgicos. Tem pacientes que fazem o procedimento e não se adaptam e acabam depois caindo na cirurgia. Tudo vai depender muito do que realmente o paciente se propõe. Tem paciente que tem medo mesmo da cirurgia e da provável complicação. Então, a toxina, às vezes, é um passo prévio. Existe uma nova técnica no mercado, que é um aparelho que chama MiraDry, mas ele só serve para a hiperhidrose axilar. Porque ele vai destruir mesmo, pela temperatura, ele vai destruir as glândulas e o paciente não vai soar mais, é definitivo. Só que você não pode usar essa técnica para outras áreas. Então, ele fica exclusivo para aplicação nas axilas. É rápida essa técnica, doutora? Eu não tenho o domínio da técnica. É uma técnica que foi liberada pela vigilância no Brasil para este ano. A gente ainda tem muito pouco profissional que tem o domínio do funcionamento desta máquina. Mas parece que é uma sessão de ao redor de 40 minutos e parece que em uma única sessão você consegue efetividade. E é verdade que quando o paciente parte para uma cirurgia, ele tem que ficar entubado? Quando você parte para esta modalidade de cirurgia, que é a cirurgia torácica, sim. Existe uma outra modalidade de cirurgia onde você destrói as glândulas axilares e aí você não precisa fazer sob realmente a sedação. Mas aí o paciente não vai ter mais pelos também, quer dizer, vão ter outras agressões ali. Outros processos. Outros processos nas axilas. Mira e Borges, vamos lá, vamos tirar a dúvida do povo sobre sudorese. Muitas pessoas têm várias dúvidas, mas a Camila, ela é lá de Porto Alegre. Ela gostaria de saber se o Sistema Único de Saúde oferece tratamento e se colocar limão embaixo das axilas ajuda aí a amenizar o problema. Adoro essa sessão de mito ou verdade. Eu sempre tenho muito medo do limão. O limão, ele é muito complicado se você acabar se expondo e acabar pegando radiação ultravioleta. Você pode fazer queimaduras solares. Vamos lembrar que a doutora Suzy é dermatologista, né? Isso, nós podemos ter muito risco. Então as chamadas fitofotodermatoses. Limão não é bom na superfície da pele nunca. Agora, o Sistema Único, tudo vai depender do local onde você está, se tem um sistema de referência para um cirurgião torácico, por exemplo. Toxina botulínica não tem uso dela na rede pública, a cobertura para ela. Inclusive os convênios médicos normalmente não dão cobertura. Alguns dão, mas são muito raros. Em geral, esses procedimentos são feitos de modo mesmo particular, porque não há cobertura para esse tipo de intervenção. Tem ideia do custo? É caro esse procedimento? O procedimento gira entre mil e poucos e dois mil reais, porque o frasco da toxina é usado por botox. Porque o botox é inteirinho. A toxina botulínica, não só esta marca específica. Para qualquer área de axila, você tem que usar o frasco inteiro. Então acaba sendo uma técnica mais cara do que muitas vezes para rosto, porque você vai usar um frasco inteiro para o paciente. Já a cirurgia teria um custo maior ainda, seria isso? Maior ainda. Maior ainda, com alguns convênios cobrindo. O sistema único de saúde, você consegue, desde que tenha um sistema de referência e você consiga chegar a ele, né? Passar do clínico pelo dermato, do dermátor para o cirurgião torácico, você consegue a cirurgia pelo SUS. O botox, até posso dizer assim que ele é reversível, pelo prazo de validade. Sim. Podemos dizer isso. Sim, podemos dizer isso. Cirurgia, volta atrás, é possível ou não? Depende da técnica utilizada pelo cirurgião torácico ou neurocirurgião. Existem algumas técnicas onde são colocados alguns grampos, eles podem ser soltados. Mas se você faz a destruição mesmo daquela parte do sistema nervoso, aí é reversível. E tem pessoas que querem reverter o processo depois? Às vezes, alguns pacientes, isso não é tão frequente. Mas o paciente que fica muito incomodado por ter um excesso de suor em outra área, que traz uma desabilidade muito grande para ele, às vezes o paciente se incomoda e quer reverter. Sessou nas axilas, migrou para as mãos. A mão começa com aquele processo de pingar. Isso, ou as costas, fica molhada as costas de uma maneira muito incômoda. Então, às vezes o paciente não deseja. Meio, com você de novo. Olha só, Rafa, a Maria Adélia, ela é de Salvador, Bahia. Ela gostaria de saber se é preciso reaplicar o desodorante, mesmo sendo aqueles desodorantes 24 horas, que dão aquela garantia. E se, por que o problema é mais intenso em pessoas que têm a pele negra? Olha, boa pergunta. Não necessariamente o mais intenso nas pessoas que têm a pele negra. Não necessariamente. Existem realmente algumas pessoas com um odor mais intenso, mas não é específico. Nós vemos pacientes muito claros que também têm esse tipo de problema. Eu acho que ela está se referindo ao odor e não à hiperhidrose que a gente comenta. Pode-se realmente reaplicar o desodorante. Por mais que ele tenha escrito lá as 24 horas, é o que se espera que aquela ação realmente se dê. Mas muitas vezes a gente não consegue. Existem, por exemplo, desodorantes importados, trazidos para nós aqui para o Brasil, que eles prometem que você usando de duas a três vezes por semana você teria eficiência. Mas a gente tem que levar em consideração outro clima, outra característica. Então, você usar duas vezes não vai trazer um problema para você. Você pode reaplicar. E se mesmo assim tiver falha, dermatologista para você poder tratar. Nesse clima tropical, onde está fazendo 40 graus em muita parte do país, manter essa sensação térmica normal do corpo, é complicado, né, doutora? É, bem complicado. Bastante. Meire, tem mais perguntas pelo nosso WhatsApp. Doutora, tem muita gente do norte e nordeste do país que acompanha o nosso programa. E eles lá gostariam de saber, porque não tem muito acesso a produtos diferentes e tal. Gostariam de dicas caseiras para tentar amenizar o problema. E se talco, colocar talco aí nas regiões mais afetadas, melhora aí o problema. É, a sensação. Infelizmente, as técnicas caseiras não são efetivas nesse tipo de circunstância, né? Tanto que muitas vezes nós temos que manipular substâncias ou prescrever remédios que existem prontos no mercado ou encaminhar para a cirurgia. Não existe uma modificação de alimentação, não existe nada que você possa passar. Nada que possa reduzir o suor eficientemente. Então, infelizmente, é complexo dizer alternativas caseiras para isso. Infelizmente. Bom, doutora, vamos repassar então, né, as possibilidades que nós temos no mercado, né, para tentar acessar esse problema. Toxina botulínica, cereal mãe, né? Toxina botulínica, Miradry, que é esse aparelho novo para a área. A prioridade agora, está liberado agora, em 2015, no Brasil, é isso, né? Isso, foi liberado no começo desse ano. A aplicação, as técnicas cirúrgicas, ou de destruição das glândulas nas axilas, ou da destruição de certos pontos do sistema nervoso. E aí são dois processos. Um pode ser entubado, é isso? E o outro não? O outro não. O outro que você faz a destruição só das glândulas, das axilas, você não precisa chegar nisso. Esses dois, qual que é mais efetivo? Os dois são efetivos. Os dois são, são. A circunstância diferente é que você tem menos dano na axila pela técnica que você faz no tórax com o paciente entubado, e na outra você tem que danificar mesmo a axila, para o paciente não soar mais. Então, o pós-operatório é muito desagradável quando você fala dessa... Tem que ficar assim? É, de uma certa maneira, sim, porque vai ter que deixar cicatrizar por segunda intenção, é complicado. Com o tempo de recuperação, tem ideia? Eu acho que cerca de um mês, para a gente dizer que o paciente está recuperado. Ah, perfeito. Então, é mais desabilitante. Tem mais técnicas? Técnicas mais simples, de aplicação de substâncias, que a gente pode aplicar com dermatologista, e uma técnica que chama iontoforese, que pode ser tentada antes de procedimentos mais intensos. Como que é essa técnica? É, você compra um aparelhinho que passa uma carguinha elétrica, e você faz a obstrução mesmo das saídas das glândulasinhas. É possível fazer em casa? É possível fazer em casa. Você compra o aparelho em lojas cirúrgicas e faz em casa. O chato é que você tem que fazer com frequência, porque senão você volta a ter a hiperhidrose. Tá, mas tudo isso, gente, claro que com orientação médica. Dermatológica. Não adianta você chegar numa loja cirúrgica e falar, ó, eu quero comprar o aparelho para resolver esse problema. Vai ontem o aparelho, exatamente. De forma alguma. Até porque, né, muda de pessoa para pessoa. Exatamente. Doutora Suzy, muito obrigado pela presença. Por nada, é um prazer. Quero agradecer também ao Hospital Bandeirantes, né, que a liberou, né, que a trouxe até aqui, o hospital que é referência aqui no interior, né, bem no centro da capital paulista, né. Muito obrigado, doutora. Por nada, é um prazer. Sem dúvida alguma tirou todas as dúvidas. Mas se alguma perguntinha ficou ainda, não tem problema, pode mandar para cá, depois a gente caminha para a doutora, 0 operadora 11 944 94 50 23. Olha, a gente vai agora para o intervalo e na sequência a gente vai falar sobre a situação política do nosso país. Muito se tem falado sobre impeachment aqui no Brasil. E olha, e apesar, né, daquilo que aconteceu com o Fernando Collor de Melo, né, vamos entender ali que o Collor, ele renunciou antes mesmo do processo de impeachment, da votação ser concluída. Então a gente até pode dizer que o impeachment no Brasil mesmo ainda nunca aconteceu. No próximo bloco, o bate-papo é com o crítico político Luciano Pires para esclarecer todas as dúvidas sobre o impeachment, sobre esse momento político que o Brasil vive. É crítico? A gente já volta.